O famoso estourador de músicas Esse, 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 esse é o teu e o PS Mas fique quieto na favela, tem que respeitar, cara Aconteceu, transamor faz uma cota Ela me deu, hoje ela quer de volta Sentiu saudade, de sentar na piroca Mamou sem toque, cor chorou, gozou, sai fora Aconteceu, transamor faz uma cota Ele comeu, ela sentou, cor achou Sentiu saudade, de sentar na piroca Mamou sem toque, cor chorou, gozou, sai fora Se tu rebola gostando, suqui sabe nós faz ou não Tu rebola gostando, suqui sabe nós faz ou não Tu rebola gostando, suqui sabe nós faz ou não O famoso estourador de músicas Esse, 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 esse é o que eu e o PS Mas em quieto na favela, tem que respeitar, cara Obrigado